Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma ordem muito importante dentro do grupo dos insetos. Vamos falar um pouco sobre a ordem coleóptera. Como é que vai ser a dinâmica da nossa conversa? Então a gente vai ter uma breve introdução. Vamos falar um pouquinho sobre a morfologia de adultos, larvas e pulpas. A gente vai resgatar um pouquinho do conhecimento que a gente já tem ao longo desse semestre. Falar sobre biologia, classificação e importância agrícola dos indivíduos, dos integrantes desta ordem. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, a gente já sabe que os insetos correspondem ao maior grupo de seres vivos do planeta. E nós também sabemos que os insetos, eles são divididos em distintas ordens, cada uma delas com características muito próprias. Com relação aos coleópteros, a gente já sabe que coleóptero vem de cole, vem de caixinha, epitera, vem de asas. E essa ordem, ela corresponde à maior ordem dentro dos insetos. Com relação à morfologia, normalmente adultos, eles apresentam cabeça arredondada. Entretanto, elas podem ser alongadas, formando uma estrutura que nós chamamos de rostro. É muito característico de uma família em específico dentro de coleóptera, que é a família curculionide. Então, todos os curculionides apresentam um alongamento que nós chamamos de rostro, onde nós temos o aparelho bucal aqui no ápice do rostro. E também nós temos a inserção das antenas nesta estrutura. Tranquilinho? Então, muito característico da família curculionide. Tranquilo? Então, pessoal, nós temos a inserção das antenas e do aparelho bucal no ápice do rostro. Com relação ao aparelho bucal, os indivíduos da ordem coleóptera apresentam aparelho bucal do tipo mastigador, com todas as peças bucais muito bem desenvolvidas. Tranquilo? Então, o que nós temos? Labro, mandíbulas, hipofaringe, maxilas e o lábio. Nós sabemos que o aparelho bucal do tipo mastigador é o aparelho bucal mais primitivo, sendo que os demais aparelhos bucais evoluíram a partir deste tipo. Tranquilo? Tanto coliópteos fitófagos quanto predadores têm aparelho bucal bem desenvolvido. Inclusive, era usado como uma característica para a diferenciação de diferentes famílias de besouros. Um exemplo é isso aqui. As mandíbulas sem dentes e com dentes. Sem dentes, característica da família carábide e com dentes, característica da família cicindélide. Ainda com relação ao aparelho bucal, os coliópteos podem ser prognatas ou hipo-inatas. Ainda a nível de cabeça, nós temos olhos. Esses olhos são formados por vários omatídeos. Então, nós temos olhos compostos. Além disso, nós também temos em colióptera indivíduos que apresentam os celos. Mas isso é mais uma exceção do que uma regra dentro da ordem. Porque a grande maioria das famílias não apresentam os celos. Com relação às antenas, nós temos uma diversidade de antenas que ocorrem dentro da ordem colióptera. Sendo que as mais comuns, aquelas que ocorrem com maior frequência, são filiformes, moniliformes, pectinadas, bipectinadas, serreadas, e lameladas. Além disso, nós também temos antenas do tipo clavadas, captadas e geniculadas. Então, esses são os tipos de antenas mais comuns que ocorrem dentro da ordem colióptera. E a gente viu que tinha uma diversidade muito ampla de antenas. E essas são as mais comuns dentro desse grupo, dentro dessa ordem. Então, assim, pessoal, além de ter a cabeça arredondada, podendo apresentar uma estrutura alongada chamada rostro, apresentar olhos compostos, raramente encontramos os celos, e uma diversidade de antenas, Alguns grupos dentro de colióptera apresentam processos cornoais, ok? Normalmente característicos de machos de algumas famílias, e eles são utilizados, eventualmente, para combate com outros machos, para disputa de fêmeas, ok? Com relação à cabeça sossegada, pessoal, então vamos para frente. Com relação ao tórax, coliópteros também tem pró, meso e metatórax. Normalmente, o pró-tórax, ele é mais desenvolvido. E o meso e o metatórax, eventualmente, são fundidos e recobertos pelo primeiro par de asas, que é rígido, e nós chamamos de eletro. Lembram disso, pessoal? Protege o segundo par de asas do tipo membranoso. Além disso, pessoal, novamente, assim como nós vimos processos cornoais na cabeça, nós podemos apresentar expansões, ou processos córneos, no tórax, de alguns grupos dentro de coliópteros. Também utilizados para disputa de fêmeas com outros machos, ok? Com relação às asas, nós temos o primeiro, o pterotórax, que agrupa a região do meso e metatórax. Então, no meso e metatórax, nós temos o primeiro par de asas em eletro. E nós temos o segundo par de asas, localizado no metatórax. E esse segundo par de asas é membranoso. E é esse segundo par de asas, efetivamente, que é utilizado para voo, ok? Além disso, pessoal, podem ocorrer situações onde nós temos um eletro mais curto, ok? E ele cobre o pterotórax, deixando todo o abdômen exposto. Característico de uma família chamada estafilinidae. E também temos espécies que são ápteras. Então, normalmente, em coliópteros, nós temos o primeiro par de asas do tipo eletro, o segundo par de asas do tipo membranoso. Entretanto, nós temos alguns grupos, como, por exemplo, dentro da família Cerambícide, nós temos uma espécie chamada Amigdolus frianus, onde o macho apresenta os dois pares de asas. Já a fêmea, ela apresenta apenas o primeiro par de asas. Ela não a possui, o segundo par de asas. Esses insetos, Amigdolus frianus, é uma praga muito importante na cultura da cana-de-açúcar. E as fêmeas, elas ficam, se alimentam dentro da isosfera da cana. Então, durante o acasalamento, machos saem revoados em busca das fêmeas, que são ápteras. Então, nós temos o primeiro par de asas do tipo eletro. Que pode ou não cobrir o abdômen, segundo o par de asas do tipo membranoso. E também temos espécies ápteras, como, por exemplo, fêmeas da espécie Amigdolus frianus. Pessoal, e com relação às pernas? Nós temos alguns tipos bem interessantes dentro do grupo dos coliópteros. Primeiro tipo, bem interessante, são pernas ambulatoriais. E também nós temos pernas do tipo fosso-real. Onde nós temos as tíbeas mais adaptadas à abertura de galerias e escapação de solo. Mas nós também temos pernas adesivas, lembram dessas pernas, e natatórias. Então, nós temos pernas ambulatoriais, temos pernas fossoriais, adesivas e natatórias ocorrendo dentro da ordem colióptera. Lembrando, pessoal, que isso aqui não tem nada de novidades, isso aqui já é conhecimento adquirido, que nós vimos lá no início. Ok? Pessoal, com relação aos tarsos, nós encontramos grupos de insetos com diferentes números de tarsômeros dentro dos coleópteros. Então, nós temos indivíduos que são homômeros e heterômeros. Dentro dos homômeros, nós temos tetrâmeros, lembram? Nós temos 1, 2, 3, 4 tarsos. Mas nós também temos indivíduos pentâmeros, que nem nesse caso aqui. Temos indivíduos criptotetrâmeros e criptopentâmeros. Alex, eu não lembro o que é criptotetrâmero ou criptopentâmero. Pessoal, então, olha que interessante. Normalmente, quando nós contamos os tarsos, é bem tranquilo. 1, 2, 3, 4 tarsos. Em alguns indivíduos, um desses tarsos, ele é mais reduzido. E quando nós, incautamente, vamos contar, nós contamos, por exemplo, que nem o 5 e o 4, como se fosse um único tarsômero, quando, na verdade, são dois. Por isso, é cripto. Então, eventualmente, nós contamos 1, 2, 3 e 4. Quando, na verdade, nós temos 1, 2, 3, nós temos um quarto mais curto escondido aqui dentro do terceiro tarsômero e, posteriormente, o quinto tarsômero. Por isso, cripto. Então, nós temos indivíduos tetrâmeros, pentâmeros, criptotetrâmeros e criptopentâmeros. E dentro dos heterômeros, nós temos os indivíduos que apresentam formulação tarsal. 5 tarsômeros, 5 tarsômeros, 4 tarsômeros. Então, há um número diferente de tarsos conforme o posicionamento das pernas desses indivíduos. Então, todas aquelas fórmulas tarsais que nós vimos quando discutimos pernas de insetos no início do nosso semestre, dentro dos coliópetros, a fórmula tarsal que nós encontramos é 5, 5, 4. Tranquilo, pessoal, até aqui? Bem suave, né? Então, dentro do tórax, dentro do tágma locomotor, dentro do tórax, nós temos indivíduos que podem ser, pode apresentar primeiro par de asas em hélito, segundo par de asas membranoso, primeiro par de asas em hélito pode cobrir o abdômen ou apenas o pterotórax. E com relação às pernas, nós temos indivíduos que têm pernas ambulatoriais, fossoriais, adesivas e natatórias. E além disso, com relação aos tarsos, nós temos uma diversificação, tá? Bem tranquilo o tórax, pessoal. E com relação ao abdômen? Pessoal, percebam, o abdômen aderido em toda a sua totalidade ao tórax. Então, nós temos um abdômen do tipo céssio. Então, coliópteros têm abdômen do tipo céssio. E esses urômeros, eles podem variar conforme o colióptero. Então, nessa situação, nós temos um, dois, três, quatro, cinco urômeros. Nós podemos ter situações que podem ter sete urômeros, ok? Além disso, nós temos, dentro dos coliópteros, indivíduos que têm a habilidade de produzir bioluminescência, como no caso dos vagalumes, ok, pessoal? Então, essa é uma característica. Ainda com relação ao abdômen, Nós temos indivíduos onde os zélitros, eles podem cobrir totalmente o abdômen. Nós temos indivíduos onde os zélitros não cobrem totalmente o abdômen. Onde nós temos aqui um ápice do abdômen que não é coberto, que nós chamamos de pigídeo. Uma característica utilizada em chaves de identificação, presença ou ausência de pigídeo exposto. E também temos situações onde o abdômen, ele não é coberto pelos zélitros. Então, temos essas três situações que ocorrem em coleópteros. E no abdômen, nós também encontramos uma situação bem interessante. Então, pessoal, a gente viu que o abdômen pode apresentar um número diversificado de rurômeros. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que vocês atentem para uma coisa. A gente sabe que o terceiro par de pernas, ele está fixado no metatóricos. Só que atentem em uma coisa, pessoal. Existe um grupo de insetos onde nós conseguimos visualizar o primeiro urosternito basal na sua totalidade. E um outro grupo, nós não conseguimos visualizar esse primeiro urosternito na sua totalidade. Esse grupo aqui, ele apresenta as coxas posteriores bem desenvolvidas. E elas cobrem esse primeiro urômero aqui, tranquilo? Enquanto nesse grupo aqui, o primeiro urômero é visível. Então, atentem em uma coisa aqui, pessoal. Essa característica, ela separa os coliópteos em duas subordens bem relevantes. Subordem adéfaga e subordem polífaga. Ok? No caso da subordem adéfaga, nós temos aqui coxas bem desenvolvidas que cobrem o primeiro urômero. Ok? E no caso da subordem adéfaga, nós conseguimos visualizar esse primeiro urômero tranquilamente. Então, apresentaram coxas posteriores desenvolvidas, subordem adéfaga. Conseguimos visualizar o primeiro urosternito basal, subordem polífaga, tá? Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Subordem adéfaga. Primeiro urômero. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto. Percebam. Nós temos coxas bem desenvolvidas. Que cobrem o primeiro segmento abdominal, ventralmente. E nós não conseguimos visualizá-lo. Característica de subordem adéfaga. Percebam aqui, ó. Nós temos o primeiro urômero. E ele é abruptamente interrompido pelas coxas desse inseto. Não conseguimos visualizar. Subordem adéfaga. Em outra situação, aqui nós temos o último segmento do tórax. Aqui nós temos as pernas aderidas a ele. E nós vemos nitidamente o primeiro segmento abdominal. Característica da subordem polífaga. Percebam aqui, pessoal. Muito visível o primeiro segmento abdominal. Característica de subordem polífaga. Então, assim. Consigo visualizar o primeiro segmento abdominal. Subordem polífaga. Não consigo visualizar o primeiro segmento abdominal. Subordem adéfaga. São as duas principais subordens dentro dos coleópteros. Pessoal, com relação à morfologia, eu imagino que seja bem tranquilo, tá? Mas qualquer dúvida, lembrando que vocês têm os nossos horários para monitoria, ok? E com relação à biologia, vamos lá. Reprodução do tipo sexuada, onde macho transfere espermatozoides para fêmea. Uma vez que a fêmea está fecundada, ela vai realizar posturas. Então, nós temos uma fêmea realizando oviposição. E desses ovos vão eclodir larvas, ok? Então, quando eu falo em larvas, olha aqui nós temos os ovos. Primeiro instar, segundo, terceiro, quarto, fase de pupa. Opa! Então, isso aqui quer dizer que eles apresentam desenvolvimento do tipo holometábulo. Tranquilo? E com relação a essas larvas, dentro de coleópteros, nós temos uma diversidade de larvas bem interessante. Começando por essas larvas aqui, ok? Larvas do tipo campo deiforme. São larvas predadoras. Pessoal, larvas campo deiformes, além de coliópteros, nós também vamos observar esse tipo de larva em neurópteros. E são larvas predadoras. Apresentam três pares de pernas alongados, ok? Aqui em coleópteros, característica da família coccinélide. Nós temos vários indivíduos importantes dentro do manejo integrado de pragas, dentro do controle biológico, porque são utilizados no controle de outros insetos. Ok? Com destaque para afídeos. Lembrando que afídeos são hemípteros, subordem externo rinca. Lembram disso? O que mais que nós temos, além dos campo deiformes? Temos larvas do tipo carabiformes, características da família carabide. Pessoal, família carabide, família de predadores. Família muito importante. Predam vários insetos que ocorrem no solo. As larvas são alongadas, mas ao contrário das larvas campo deiformes, elas apresentam pernas curtas. Assim como os adultos, as larvas também apresentam aparelho bucal do tipo mastigador, bem desenvolvido. Tranquilo? O que mais que nós temos, pessoal? Larvas curculhoniformes. Características da família curculhônide. Lembra que eu contei para vocês que os curculhônides apresentam uma peculiaridade, um alongamento na cabeça, que nós chamamos de rostro. Pessoal, atentem aqui. Essas larvas, elas são apodas. Elas são recurvadas. Cabeça bem diferenciada do resto do corpo. E, além disso, é bem quitinizada. Portanto, é bem rígida. Tranquilo até aqui, pessoal? Atentem nisso. Elas são apodas. Nós temos outro tipo de larva que é bem parecida, mas ela não é apoda. Larvas do tipo escarabeiforme. Elas são muito características dos escaravelhos. Ok? Superfamília ou família escarabeíde. Tá? Essas larvas, elas são recurvadas e formam como se fosse a letra C. E elas têm três pares de pernas bem longos. Lembra dessa estrutura aqui que vocês foram questionados no nosso último questionário? Os espiráculos. Então, cabeça quitinizada, presença de pernas torácicas. E, além disso, o último segmento abdominal é bem desenvolvido, apresentando hábitos subterrâneos. Então, aqui nós temos os adultos. Olha o tipo de antena, pessoal. Nós vimos que é uma antena lamelada. Primeiro par de pernas do tipo fossorial. Tranquilo até aqui, pessoal? Bem sossegado. O que mais que nós temos? Larvas elateriformes. Essas larvas, elas apresentam o corpo bem quitinizado, muito rígido. Por isso, é vulgarmente conhecida por larva arame. São chamadas de elateriforme porque ocorrem com frequência na família elateride. Os elaterídeos apresentam larvas do tipo elateriforme. Então, ela ocorre em outras famílias também. Larvas buprestiforme. Aqui nós temos larvas ápodas. Elas são mais achatadas. E percebam que os segmentos torácicos, eles são mais alargados do que os demais segmentos. Eles se destacam nesse tipo de larva. Característico de choleópteros da família buprestide. Inclusive, aqui nós podemos até contar o número de tarsos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tranquilo? E finalizando as nossas larvas, nós temos dentro dos coliópteros as larvas do tipo serambiciformes. Comuns na família serambicide. Ok? Pessoal, essas larvas aqui, elas se assemelham às larvas dos buprestiformes. Porém, elas não apresentam os primeiros segmentos torácicos mais alargados. E elas têm como uma característica uma segmentação do corpo mais nítida. Percebem? Bem característico de larvas do tipo serambiciforme. Percebam, pessoal, quantas larvas nós temos ocorrendo dentro da ordem dos coleópteros. E é interessante nós termos esse conhecimento, porque ela nos ajuda como agrônomos para saber com que grupo nós estamos trabalhando. Tranquilo? Então, pessoal, a gente viu morfologia de adultos e de larvas. E com relação às pupas? Nós já vimos que existem alguns tipos de pupas. Ok? Temos as hexaradas, as coarctadas. Ok? Com relação às pupas que ocorrem em colióptero, nós chamamos elas de hexaradas ou livres. E isso porque essas pupas, elas apresentam os apêndices visíveis. Nós conseguimos, pessoal, observar estruturas como antenas, aparelho bucal e as pernas. Por isso, recebem o nome de hexarada ou livre, diferenciando-se das demais. Então, com isso, a gente encerra a morfologia básica dentro de coliópteros. Com relação à classificação, pessoal, nós temos, além das duas subordens que eu já comentei com vocês, os adéfaga e os polífagas, nós temos uma subordem chamada arcostemata, que apresenta 30 espécies apenas. Nós temos uma subordem misófaga, que apresenta 20 espécies. Nenhuma dessas duas subordens, elas apresentam relevância do ponto de vista agrícola. Já no caso da subordem adéfaga, nós temos dentro dessa subordem três famílias. Ok? Então, nós temos três famílias, sendo que apenas uma é relevante do ponto de vista agrícola. Estou contando isso para os senhores, porque elas são importantes predadoras de artrópodos que ocorrem no solo. As outras duas famílias, elas têm características aquáticas. Percebam os pares de perna do tipo natatória. Então, no ponto de vista agrícola, dentro da subordem adéfaga, apenas os carábides têm relevância. Destacando que as três famílias são depredadores. Tranquilo até aqui, pessoal? Legal! Já nos casos da subordem polífaga, aqui nós temos uma diversidade muito grande de superfamílias, famílias, gêneros e espécies. Nós temos várias famílias que podem ter importância agrícola, como pragas, ok? Mas também temos várias famílias que apresentam importância dentro de um contexto de controle biológico, como os coxinelídeos. Lembra das nossas larvas que nós vimos anteriormente? Larvas do tipo campo deiforme? Tanto as larvas quanto os adultos são predadores e pragas de relevância agrícola. Então, dentro da subordem polífaga, nós temos o maior número de coleópteros. Tranquilinho até aqui, pessoal? Bom, com relação à importância, vou começar falando pra vocês da importância médica. Então, dentro dos coleópteros, nós temos a família Stafilinide e dentro dessa família nós temos um gênero, Paederos, que apresentam várias espécies que elas, quando se sentindo ameaçadas, elas liberam, elas esguicham uma substância causticante sobre o seu alvo. E ela pode causar irritações e queimaduras dérmicas. Tranquilo? Mas, assim, nós temos insetos que podem causar danos, mas nós também temos insetos que nos auxiliam do ponto de vista médico, onde nós produzem substâncias com propriedades cicatrizantes. Então, teremos essas duas situações. Além disso, do ponto de vista agrícola, que realmente importa pra nós, nós temos, dentro do grupo dos coleópteros, insetos que atacam tanto a parte aérea quanto o sistema radicular, tá? Então, na parte aérea, para ele buscar o mastigador, nós temos o consumo de folhas. Sistema radicular, pessoal, percebam uma situação aqui, ó. Lembram desses indivíduos migdolos frianos, onde a fêmea é áptera e o macho não? Existe um dimorfismo sexual? Percebam, pessoal, família serambice-forme, segmentos abdominais bem distintos. Pessoal, como é uma praga de solo, ela se alimenta desse sistema radicular. Percebam aqui, pessoal, nós não temos radículas, não temos radicelas. Pessoal, essa planta, ela não tem um aporte nutricional adequado, muito menos na absorção de água. Fatalmente, ela não vai se desenvolver como uma planta normal. Além disso, olha que interessante aqui, ó. Aqui nós temos uma área de cana infestada por migdolos frianos. Percebam a cana amarelada, em virtude dessa situação. E, de uma outra situação, nós temos cana totalmente verde, onde nós não temos a ocorrência desse inseto. Então, importante praga do ponto de vista agrícola para a cana de açúcar. Tranquilo? Então, temos insetos que se alimentam da parte aérea e também temos insetos que se alimentam do sistema radicular. Uma outra situação que eu quero mostrar pra vocês. Um colióptoro introduzido no Brasil há muitos anos atrás, chamado Antonomos Grandes, ou Bicudo do Algodoeiro. O que a fêmea faz, pessoal? Olha que interessante. Com o rosto, ela lesiona, ela perfura a maçã do algodoeiro e oviposita, ela coloca ovos dentro dessa maçã. Posteriormente, ela produz uma substância mucilaginosa e ela fecha esse orifício como se fosse uma rolha. A larva abrigada dentro da maçã do algodoeiro, ela vai consumir o interior dessa estrutura e a planta vai causar o abortamento dessa estrutura. Essa estrutura vai acabar caindo ao solo, enquanto a lagarta continua se desenvolvendo. E ela vai empupar aqui dentro dessa estrutura da maçã do algodoeiro, emergindo o adulto. Percebe como é o ciclo biológico desse indivíduo? Ovos aqui dentro da maçã, todos os ínsteres aqui dentro protegidos da ação de muitos inimigos naturais, empupação dentro da maçã que estava caída no solo por causa do abortamento, e emergência do adulto, praga muito importante para a cultura. Em uma de nossas aulas síncronas, eu vou conversar mais sobre esse inseto com os senhores. Mas assim, pessoal, além de atacarem culturas, sendo pragas relevantes tanto da parte aérea quanto do sistema radicular, esses indivíduos também são pragas importantes de produtos armazenados. Não preciso nem mencionar para vocês qual família esse indivíduo pertence, né? Família Curculionide. E com relação, pessoal, a grãos armazenados, percebam que nós temos alguns insetos que são considerados pragas, e pragas muito importantes. E percebam que de todo esse grupo, um bom número deles, ou a maioria deles, pertencem à ordem coleóptero. Então, são importantes pragas de grãos armazenados. As mais relevantes pertencem à ordem coleóptero. Além disso, nós temos muitos indivíduos que são pragas importantes em extratos florestais, tá? Como, por exemplo, os integrantes da família Cerambícide. E também, pessoal, temos outras pragas relevantes, de uma diversidade muito grande de culturas, como, por exemplo, olerícolas, como no caso da Diabrótica Especiosa, tá? E aqui o professor cometeu um erro porque não colocou em itálico essa estrutura, o nome do inseto. Lembra o que eu falei pra vocês na nossa última aula síncrona sobre Tigmotropismo? Eu comentei sobre esse inseto, Hipotonemus ampei. É um coleóptero importante praga na cultura do café. Ele faz a perfuração pra colocar seus ovos em uma única região do fruto do café. Pragas importantes em café também. Tranquilo, pessoal? Entretanto, embora nós tenhamos muitas pragas, dentro dos coleópteros nós temos predadores muito eficientes, insetos corpófagos que fazem incorporação de matéria orgânica no solo e também temos necrófagos, ok? Pessoal, com relação aos predadores, pra vocês terem uma ideia da voracidade desses vídeos, quando eu fazia um pós-doutorado eu gravei um videozinho mostrando a voracidade de predadores da família Coccinelide predando larvas de uma praga do morangueiro chamada Duponchelia fovealis. É mais ou menos isso, olha só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.